A Cefaz vai contar com a ajuda dos contadores para divulgar o programa de anistia fiscal do governo. A expectativa é arrecadar 100 milhões de reais. O prazo encerra dia 30 de setembro. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, hoje a Secretaria de Estado da Fazenda firmou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade para divulgar as regras da anistia fiscal 2015. A ideia é que os contadores expliquem às empresas como vai funcionar para que elas não percam o prazo para participar do programa de anistia do governo. A gente tem até o dia 30 para aderir a essa nova anistia. E consiste na dispensa integral das multas se o parcelamento for até quatro vezes. Ou seja, pagando à vista, duas, três, quatro, é 100% de desconto de multa e juros. Aí o percentual seguinte é de 70% em até 12 vezes e aí vai acrescendo até 24% com a dispensa de 50%. E a adesão é através ou do domicílio tributário eletrônico, que é na internet, ou na nossa central de atendimento aqui para aqueles contribuintes que não dispõem do domicílio. A expectativa de arrecadação do governo é de 100 milhões de reais. E a ideia da Cefaz é que as empresas não deixem para a última hora, evitando dessa maneira que o sistema eletrônico fique congestionado. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Dez pessoas foram detidas na tarde de hoje durante a operação Centro Seguro. As ruas Eduardo Ribeiro, Henrique Martins e José Clemente no centro de Manaus. O foco da operação era o comércio irregular de eletrônicos. 300 celulares, 12 tablets, baterias, relógios e DVDs piratas foram apreendidos. Os presos foram encaminhados ao 24º Distrito de Polícia, onde prestaram depoimento. A fiscalização deve continuar nos próximos dias, também em bares e hotéis do centro de Manaus. O governo do estado manteve o prazo de conclusão das obras da Avenida das Flores para dezembro. A licença ambiental suspensa pelo TCE não deve atrasar os trabalhos, segundo a CEINFRA. A licença caçada é referente a este trecho da Avenida das Torres. No final de julho houve uma chuva muito intensa. E parte do material do barro carregou lá para o Parque Sumauma. Então, montamos uma equipe, fizemos uma força-tarefa, fizemos toda a limpeza do parque. O governo tem 15 dias para resolver essa situação. Apesar disso, a construção da via segue a todo vapor. A Avenida das Flores está com 80% da primeira parte dos trabalhos concluídos. A segunda com 40%. A terceira e a quarta ainda estão no início. E com a chegada do verão, é hora de aproveitar para seguir o cronograma. Nós estamos indo até tarde, o máximo que dá, para que a gente possa aproveitar o maior período possível do verão. A construção da Avenida das Flores foi anunciada em setembro de 2012, no governo de Omar Aziz. Mas as obras só começaram em 2013. A construção da avenida está orçada em 239 milhões de reais. E parte dela, que corresponde ao trecho próximo ao Igarapé do Passarinho, na Zona Norte, deve ser entregue ainda em dezembro deste ano. Quando for concluída, a Avenida das Flores vai desafogar o trânsito nesta área da capital. Pelo menos, é isso que os motoristas esperam. É uma rua a mais, né? Então, tudo que aumenta melhora para o trânsito. Principalmente as vias aqui da Cidade Nova, elas são muito congestionadas, entendeu? Com essa avenida, eu tenho quase certeza que vai melhorar. A Avenida das Flores vai interligar parte da Zona Leste a norte aqui da capital. A via é o complemento das torres e termina na barreira. A gente mostra agora um projeto do SESC que incentiva as crianças a comer bem desde cedo. Os pequenos põem a mão na massa e aprendem como é importante a alimentação saudável. Aqui a educação alimentar saiu da teoria. O comando vinha da nutricionista e os pequenos faziam lanche. É, só que na receita o ingrediente principal era a banana batida com a casca. Rica em vitaminas B6 e 12, cálcio, potássio. As frutas são um pesadelo para a tâmara. Eu gosto muito dessas coisas. Não gosto muito de fruto? Prefere um doce? Hoje você aprendeu a fazer um doce que leva a banana. E aí, dá para comer? Dá. As práticas alimentares inadequadas nessa fase podem repercutir de forma negativa no desenvolvimento das crianças. Por isso, a educação tem que começar desde cedo. Então, com certeza, essas crianças vão poder conhecer uma alimentação desde a infância e, com certeza, na idade adulta, elas vão querer sim ter acesso a esses alimentos. Diferente de tâmara, Jennifer adora fruta. Tudo fica ainda melhor quando ela mesma coloca a mão na massa. Por enquanto, o hobby dela é a cozinha. Para mim, cozinhar é uma diversão, assim, é como se eu estivesse brincando de cozinhar e eu gosto. Você gosta de frutas? Por que é importante comer? É... porque é por causa da saúde, para fortalecer. Depois de levar ao forno, o resultado dos cupcakes foi assim. A atividade do Mesa Brasil é realizada a cada dois anos. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho